Olá, você que acompanha a EBC pelas redes sociais, vamos às notícias desta quarta-feira. Começando pela reforma da Previdência, a Câmara dos Deputados deve concluir a votação da proposta de emenda à Constituição. O texto base foi aprovado ontem, em segundo turno, pelos deputados, com 370 votos a favor, 124 contra e uma abstenção. Esse texto aprovado é igual ao do primeiro turno, mas para concluir a votação e encaminhar o projeto ao Senado, os deputados ainda precisam analisar oito destaques apresentados pelos partidos. Bom, e hoje à tarde o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é esperado em uma audiência pública sobre o chamado Fundo Amazônia. O ministro deve explicar as intenções do governo para o fundo, com foco na gestão, no relacionamento com os países parceiros e na relação das organizações não governamentais. E você já sabe, durante toda a programação da TV Brasil, você confere flashes com informações do governo federal. Continue acompanhando a gente pela TV Brasil, pelas rádios EBC e também pelas nossas redes sociais. Tchau! 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 Tchau!